O primeiro gol da história de uma Copa do Mundo de futebol foi marcado por Lucien Lohan, jogador da seleção francesa na Copa do Mundo de 1930, realizada no Uruguai. O gol foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo do jogo de abertura entre França e México, no dia 13 de julho desse mesmo ano. Nesse confronto, os franceses levaram a melhor, vencendo a primeira partida da história da Copa por 4 a 1. Lucien Lohan, o primeiro atleta a balançar as redes numa Copa do Mundo.